E aí galera, voltamos aí com Flynn e Flinkz Vamos lá, vamos procurar o que a gente tem que fazer aqui que ainda não entendi Tem um caixote lá, tem um baú do tesouro ali, a gente vai ter que conseguir pegar essa munição Tem que a gente se mate pra pegar, vai pegar E aí Foi eu pro lado, foi eu pro outro, ninguém viu E quem abriu esse aqui com alguém, não fui eu. Bom, a gente tem que ir lá. Não sei como. Acho que não tem nem como ir ali. Mas não tem mesmo. Do meu lado, eu teria que subir em outro lugar ou fazer alguma macumba aqui, sei lá. A ver se os negócios não funcionam. Mano. Não sei o que eu tenho que fazer. Esses caras não falam nada. Esses caras bosta aqui não falam nada. Vou pegar o gasolina aqui. Ah, tem um lugar aqui. Ah, descobri um lugar. Um lugar diferente. Tem um ratatouille. Vai lá ratatouille. Tem um ratatouille. Tem um ratatouille. Tem um ratatouille. Ah, galinha. Mas como que a gente tava ali? Ó, chegou. Talvez tenha um ratatouille. Um ratatouille. Mais uma cobertura. Um ratatouille. Um ratatouille. Temos um ratatouille. Mas vai fazer o rosto? Mas então aqui não dá pra ir. Verde. Dano. Ah, ele é um cara foda. E essa pedra aqui, seria o pior. Aqui então não é. Por que faz a merda de um jogo? Por que não mostra nenhum objetivo? Porra, fico fodido com isso. Ok, vamos lá. Já rodei tudo aqui. Nada de objetivo. Não gosto de me deixar ali. Já fui. Esse bigode aqui. Necessita ali um farolinho. Um farolinho. Um farolinho. Para iluminar um lugar escuro. E aonde tá esse farolinho, meu filho? Por que que você me dá essa merda? E para de falar, bosta. Ei! 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 O que é? O que é? O que é? O que é? Será que é galinha? Será que essa mãe aqui é galinha? Será que essa mãe aqui é galinha? Vamos ver. Ei! Ah, está todos em um corral. Em um corral. Em um corral. Vamos ver... Não é uma corral. Isso é só aqui... Será que ela vai? Hã? 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 deve ser essas galinhas vou pegar uma galinha aqui tem uma galinha aqui e eu vou levar para essa mulher não é possível quem é que é o galinha? eu não dei acho que é isso que essa mulher quer não é possível eu vou dar uma bifa no moço não é? não é? não é? não é? Tchau, tchau. É, não sei não, não sei o que fazer não. Cargar a opção, não mostra nada, não mostra pra onde eu tenho que ir, a direção. Aí fica difícil, vou tentar, não vou pegar essa galinha também, vem cá galinha, vem cá galinha, vem cá galinha, vem cá minha irmã, essa minha irmã não vem não, acho que essa daqui é a última não, ou só o 3, sei lá. Tá ali, tem duas. Ei! Amigo, você sabe o que? Vou saber o que você quer nessa merda desse curral. Mano, vamo embora logo, quando tudo tá feito, vamos lá. Um pirata de espelho, eu não tenho medo de usar, vou levar até esse negócio aqui lá pra mulher, vai lá agar de ser malão. Pronto, não vai. Eu vou levar pra essa porta. Tá bom. Não consegui descobrir. O cara que não quer nada. O cara que é... Larga-te... Larga-te, muchacho. Larga o que, meu filho? Deixa eu entrar ali e arrebentar aquele pônei ali que eu quero dinheiro. Não tem mais nada, só tem esse botão aqui de fazer isso. Eu não entendi nada, será que isso daqui estoura? Um que é que eu pego eu não sei o que, o outro que eu pego eu não sei o que. Que merda que é. A lanterna, pra iluminar, vai ficar aquela caverna louca ali. A outra, não sei o que que ela quer num curral. Mano, é esse negócio aqui. Eu tenho certeza. Tá aqui, ó. Eu tenho que... Necessita de mim favorito para iluminar. Necessita de mim favorito para iluminar um lugar escuro. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tá comendo... Tá comendo... Não sei. Não sei. Não sei. Bom. Bom, galera. Eu vou ficar por aqui. Não consegui descobrir aonde que miséria que eu tenho que ir. Rodei. Rodei, 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 rodei. Já levei o pombo para a mulher. A mulher não fala nada. Né? Eu teria que vir aqui. Eu vou pegar esse daqui que é diferente também. Peguei tudo. Vamos ver. Esse é o... A última galéria. Se não der certo agora. Vou terminar a... A gameplay aqui. E vai ficar assim mesmo. Tem um cadacu. Um cadacu. Vai, vai. Um insecto. Pronto. Tá aí, ó, moço. Ah, viu? Ah, fiz. Falei que eu... Aí, o que que você vai me dar? Me dê um pastel. Esse pastel eu faço aqui. Deve ter... Dá pra esse cara aqui. Aí, o farolito. Beleza. Depois do farolito eu vou ali no cara ali. Ele vai me dar o tom. Deve ter tanta coisa. Consegui. Viu, galera? É só pegar os três pontos. Beleza. Agora, como que eu vou usar essa miséria? Eu não sei. Volto na próxima... Um próximo vídeo. Galera. Vou ficar por aqui. Até a próxima. Se inscreva no canal. Dê seu like. E ative o sininho das notificações. Galera. Tchau, tchau. Fui. Yahoo. Tchau, tchau.